Poesia de Natal, por Cora Coralina Enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carminho Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulha um pedacinho de amor Carinho, ternura, reconciliação, perdão Tem presente de montão, no estoque do nosso coração E não custa um tostão, a hora é agora Enfeite seu interior, sejas diferente, sejas reluzente Por Cora Coralina Essa foi a nossa poesia de hoje Espero que você possa presentear todos ao seu redor Por presentes que não custam nada Mas trazem muita alegria aos corações